Olá, gente! Aqui vai mais um tutorial sobre jogo. E nesse vídeo iremos fazer a missão Amor e Tesouro. Vamos lá? A primeira parte é Vá para o Parque. Deixa eu chamar alguém aqui. Ouça o LG Silva. Vamos adiantar o processo. Ajuste o melhor tempo. Ouça o anúncio do LG Silva. Vá para a Ilha Particular. Vamos para o mapa. Primeiramente. E vamos lá na ilha. Vá para a Ilha Particular. Vá para a Ilha Particular. Vá para a Ilha Particular. Converse com um mago perversinho. Apresente seu sim para o Brian ou Brian, sei lá, alguma coisa aí. Vá para a Ilha Particular. Vá para a Ilha Particular. Vá para o Brasil. Ouça o LG Silva anunciar o desafio. Vá para o Brasil. Eu vou olhar, mas eu não vou fazer Nenhuma alteração Porque não precisa se não quiser, certo? Vou voltar lá Vou colocar a replicação chata Deixa eu ver aqui Escolha um traje para seu encontro Com a Diva Vamos ter que voltar aqui Mas, novamente, eu não vou fazer nenhuma alteração Vou sair aqui Vai andar a cavalo com a Diva Vamos pegar meu boné para vir Porque esse cavalo tem que vir ali para o cantinho dele Que eu conseguir montar Na verdade, é montar o cavalo com o cavalo com o cavalo Aqui é outra, vamos continuar com a nossa. Discutir sobre mensagem. Vá para o parque. Vamos lá para a cidade novamente. Vamos para o parque. Vou chamar Nathan novamente. Receba o próximo desafio. Deixa eu tirar a sua notificação. Desculpa gente, é o WhatsApp que faz esse barulho, viu? Vamos adiantar o processo. Para a ilha particular. Vamos novamente para o mapa. E vamos lá na ilha. E vou chamar Nathan novamente. Procure pelo coração. Se eu não me engano, vocês tem que procurar pelo coração mais três vezes. Aí aqui já foi uma. Aí aqui novamente, que é a segunda. E agora, mais uma vez, que é a terceira. Volte ao parque. Vamos lá novamente. Dê o coração ao LG. Vou adiantar o processo. Vai para a ilha particular. Eu acho que vou deixar alguém. Eu vou deixar Nathan já aí. Eu vou chamar alguém para ele. Porque vinha e volta toda hora. Vamos lá. Eu vou chamar a Maria. Espione a Diva e o Brian. Vocês tem que ver como é que fica engraçadinho. Eu espio o mundo. Engraçadinho, né, gente? Deixa eu adiantar aqui. Discuta sobre a cura. Observe-se atentamente no espelho. Deixa eu adiantar aqui. Ouça o anúncio do LG Silva. Vamos adiantar novamente. Aproxime-se da Diva. Dê um boinho de rosa ao mago. Olha que coisa foca. Dê um boinho de rosa ao mago. Ouça o anúncio do LG Silva. Aceitar a oferta do LG. Saia da ilha. Saia da ilha. Cadê ela? Deixa eu sair da ilha. E aí? Pronto, gente A ilha Nossa, eu dei um bugado Eu ia falar alguma coisa e esqueci Vamos lá A tarefa da ilha foi concluída Certo? Parabéns Tudo certinho E até o próximo vídeo Beijos